Durante a passagem pelo Rio de Janeiro, Barack Obama não poupou elogios ao Brasil. No discurso do Teatro Municipal, disse que a democracia brasileira pode servir de exemplo para os países do Oriente Médio, onde manifestantes pedem nas ruas mais liberdade. O presidente americano esbanjou simpatia e até fez brincadeiras em português. Em português, o presidente dos Estados Unidos saudou as cerca de duas mil pessoas presentes no Teatro Municipal. Barack Obama disse que ele e a família foram muito bem recebidos na cidade e agradeceu a presença da plateia, lembrando que o domingo foi um dia de clássico no futebol. Barack Obama explicou que a primeira impressão que teve do Brasil foi quando era criança e junto com a mãe viu o filme Orfeu Negro, que se passava em favelas do Rio. Ela nunca imaginaria que a primeira viagem do seu filho ao Brasil teria sido como presidente dos Estados Unidos. O presidente americano elogiou a beleza da cidade e fez uma referência às unidades de polícia pacificadora. Pela primeira vez, a esperança está voltando a locais onde o medo prevaleceu durante muito tempo. Eu vi isso hoje, quando eu visitei a cidade de Deus. Barack Obama se despediu do público com uma frase do escritor Paulo Coelho. Com a força do nosso amor e da nossa vontade, poderemos mudar nosso destino, assim como o destino de muitos outros. Muito obrigado. Muito obrigado. E Deus abençoe nossas duas nações. Muito obrigado. 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 Obrigado.